Hoje estou aqui, gente, com a Amanda. Se apresente, Amanda. Oi, gente. Eu sou a Amanda Souza. Estou tendo o prazer de estar aqui no Estúdio Marcelo. Isso aí. E, Amanda, me conta o que você espera para esse hack? O que faremos hoje? Olha, não sei. Estou aqui na surpresa. Ai, meu Deus. Então, me conta. Você quer cortar o cabelo? Não quer? Tratamento a gente vai fazer. Uma acidificação que precisa. E aí, o corte, o seu cabelo tem bastante fator encolhimento, né? Então, qualquer coisinha, ele encolhe demais. E eu cortei... Eu mesma, né? Cortei nesse sentido. Ai, meu Deus. Você vai até ver que está meio torto. Aí, eu não queria cortar, porque ele já está mais curto, né? Mas aí, você dá uma avaliada mesmo. Porque se cortar, aí ele vai... Ele encolhe demais. E temos aqui, gente, uma característica absolutamente normal, que é uma nuquinha absurdamente mais lisa. Parece que ele é até forte. Tem, olha, outro cabelo aqui. Então, normalmente, o que a gente faz? Essa parte, para não ficar um rabinho que costuma ficar, a gente corta só um pouquinho mais. O cabelo dela está super saudável, só precisa de mais acidificação mesmo. Então, o que eu posso fazer é ajeitar as camadinhas aqui. Nada de tirar o comprimento, nada. Porque esse tipo de curvatura aqui, ele viu um tratamento, ele já encolhe demais, tá? Então, a gente não vai tirar muito comprimento. Um dedinho só para tirar o que está errado aí. E aí, o que vai fazer um milagre aqui para ti vai ser o tratamento acidificante, tá? E é isso, gente. Agora vocês vão acompanhar todo esse processo. E acompanha aqui no final. Tem tudo surpresa para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo, linda Coloca o seu óculos Se for meu óculos para ver direito Vamos colocar em HD 4K 4K Ai, eu ouvi E ele continuou super defendido Definidíssimo, você viu o tanto que eu soltei, né? Olha que linda, gente Até separar mais os cachinhos É, eu dei uma separada boa Assim, ó Para termos mais volume, ó Um pontinho aqui Então terminamos Esse cabelão lindo, gente Olha isso Dá uma viradinha aqui, olha Esse cabelo tratado Nutrido Acidificado E agora ela está pronta para Cansar A surpresa foi para mim também Exatamente Eu vou cantar uma área que eu canto muito na série que eu fiz na Disney Que chama O Som e a Sílaba Então vamos lá assistir Isso aí E ela começa assim, vamos lá Ai, eu sou tímida, gente Vamos lá Linda É isso, gente Ai, que linda Vem Vivi, vem Carol Muito obrigada Gente, a gente até se emocionou aqui Por essa participação incrível no nosso estúdio Muito obrigada Esperamos te rever em breve E vão assistir lá Isso aí, vão assistir, gente O Som e a Sílaba no Disney Plus Disney Obrigada, viu gente O estúdio Marcelo Mendonça estará na Disney Sei Tchau Tchau